Tira aqui no mosquito, hein? Olha! Aí, rajada! Aqui, ó, todo mundo parado. E o Bop acabou de chegar aqui agora. E agora? Eu faço o que? Olha! Primeiras horas desta quarta-feira, o tiroteio intenso aqui na Ponte Gapó. Polícia militar se faz presente nesse trecho e o Bop e o choque acabam de... fazer uma incursão no mosquito. A gente chegou aqui já com o tiroteio e o inculso. Ouvimos agora há pouco também mais tiro. Está havendo uma incursão. Os carros que vão passando por aqui estão sendo desviados pela Ponte Nova. É uma maneira de assegurar a integridade das pessoas, dos motoristas que vão passando por aqui. Vários motoristas parados em postos de combustíveis ali de um lado e do outro, tentando esperar para ver se dá para passar. Outros já voltando na contramão e indo aí pela Ponte Nino da Varro. Os policiais continuam aqui fazendo a interdição da Ponte para a segurança de todos que pudessem passar por aqui. São viaturas de vários batalhões 4º Batalhão, 16º, 9º. A gente mostrando aqui que foi pedido o apoio de vários batalhões durante esse intenso tiroteio registrado. O BOPE se concentra aqui nesse trecho inclusive já estão se retirando aqui foi um intenso tiroteio mais policiais descendo ali olha a águia e as pessoas também vão descendo junto escondado com os policiais a informação de uma pessoa que ficou ferida foi socorrida por um motorista por aplicativo aqui pelo bairro Nordeste a situação aqui foi crítica é a guerra do mosquito que acontece toda noite e a polícia hoje veio para dar um fim um basta nessa situação aqui na comunidade do mosquito é exclusivo é o Via Certa Natal na Band mostrando para vocês a ação da polícia o BOPE, o choque vários batalhões da polícia militar todos imbuídos em acabar com essa guerra no mosquito que começou já tem um mês olha o importante mostrar o trabalho do BOPE esse carro aqui ele quebrou na hora do tiroteio e o pessoal saiu correndo aqui olha para o bairro Nordeste agora para recuperar o carro o pessoal do BOPE ficou dando total apoio a essa família foi uma situação desesperadora eles saíram correndo abandonaram o carro e após o carro sair o pessoal do BOPE que fez um brilhante trabalho na noite de hoje início da madrugada agora batem em retirada mas podem voltar a qualquer momento porque aqui com o pessoal aqui não tem brincadeira do BOPE não as imagens do águia com exclusividade o último silvestre do mosquito mais um capítulo da guerra do mosquito sempre com o verdadeiro jornalismo raiz só tem uma rua acontece a chegar da guerra dessas amigas e aqui está a linha de na e depois a linha de dentro a linha 1 jogante a linha de na e depois